Só falta um, o Kombi já vai subir, você ainda vale transporte, tinha que refeição Bibi, cuidado com a Kombi, corra passageiro, você trabalhou o dia inteiro Agora está aí, cansado e insatisfeito, corre pra poder chegar primeiro Cuidado com a Kombi, corra passageiro, você trabalhou o dia inteiro Agora está aí, cansado e insatisfeito, corre pra poder chegar primeiro Cadê a Kombi? A Kombi do Vidigal Eu vou subir de Kombi, eu vou parar no Jacobal Cadê a Kombi? A Kombi do Vidigal Vou subir de Kombi, eu vou parar no Jacobal O motorista chapou de frente com uma planta medicinal Que subia pela mente da vizinhança do local Que deixou o trânsito alerta e o povo começou a rir Que deixou o trânsito alerta e o povo começou a rir Cadê a Kombi? A Kombi do Vidigal Eu vou subir de Kombi, eu vou parar no Jacobal Cadê a Kombi? A Kombi do Vidigal Vou subir de Kombi, eu vou morar no Jacobal O motorista desceu voado O motorista desceu voado Quando o povo viu Uma senhora atravessando a rua Cadê a Kombi? Sumiu Cadê a Kombi? A Kombi do Vidigal Eu vou subir de Kombi, eu vou morar no Jacobal Cadê a Kombi? A Kombi do Vidigal Eu vou subir de Kombi, eu vou morar no Jacobal Cadê a Kombi? A Kombi do Vidigal Eu vou subir de Kombi, eu vou parar no Jacobal O motorista chapou de frente com uma planta medicinal Que subia pela mente da vizinhança do local Que deixou o trânsito alerta Que deixou o trânsito alerta E o povo começou a rir Que deixou o trânsito alerta E o povo começou a rir Cadê a Kombi? A Kombi do Vidigal Eu vou subir de Kombi, eu vou parar no Jacobal Alô Dona Maria Alô Dona Maria O filho tem uma vaga aqui, hein? Abrão, quem vai? Só falta um, hein? Dona Rosa Valdemar, quem vai? Campista Abrão Viquinha Vamos lá A Kombi do Vidigal Cobis AES A AES A CIDADE NO BRASIL